Vamos lá então pessoal, seguir classificando as normas constitucionais, agora com base em outros critérios. Vamos querer agora definir o que é uma norma constitucional de organização e uma norma constitucional definidora de direitos. Vamos lá para a norma de organização? De olho no quadro, veja. Eu posso classificar as normas constitucionais como sendo normas constitucionais de organização quando elas dispõem sobre a ordenação dos poderes do Estado, quando elas dispõem sobre a sua estrutura, a sua competência, sobre a articulação recíproca e sobre o estatuto dos seus titulares. Tudo isso é uma norma de organização, tá certo? Veja, vamos então tirar daqui quais são as palavras-chave. Norma constitucional de organização, claro, é uma norma que ordena. É uma norma que organiza, né? Tá aqui. A palavra-chave aqui é organização. Organiza os poderes do Estado. Organiza a sua estrutura, a sua competência. Tá aqui. Mas não só isso. Faz também a articulação, ó. Articulação recíproca. E, claro, o estatuto dos seus titulares. Você tá percebendo que numa classificação quanto ao conteúdo, como é que eu poderia classificar as normas constitucionais de organização? Veja, quanto ao conteúdo, elas são realmente constitucionais, né? São normas materialmente constitucionais. Tá lembrado do que é uma norma materialmente constitucional? Nós discutimos isso lá nos primeiros vídeos sobre a classificação das normas constitucionais. Se você voltar pro vídeo sobre classificação das normas constitucionais, parte 1, vai ter ali uma definição do que é uma norma materialmente constitucional. E o que você vai encontrar? Vai encontrar aquelas normas que tratam de organização do poder político, né? Cujo tema, cujo assunto, cuja matéria é a organização do poder político. Olha, o que você tá vendo agora? Você tá vendo que as normas constitucionais de organização são aquelas que dispõem sobre a organização dos poderes, sobre a estrutura dos poderes, aquilo que trata da articulação recíproca entre os poderes, sobre o estatuto dos seus titulares. Tudo isso é uma norma constitucional de organização. Fernando, eu consigo visualizar melhor isso, se eu tiver exemplos, se eu for na constituição, encontrar ali, se eu vir uma norma constitucional de organização. Lendo uma norma constitucional de organização, eu consigo entender isso daqui melhor. Bom, então não seja por isso, né? Vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para o artigo 44 da Constituição. O artigo 44 diz que o poder legislativo será exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e de Senado Federal. Ora, qual é o conteúdo desta norma jurídica? O conteúdo dela é estabelecer qual é o órgão, qual é a instituição encarregada do exercício da função legislativa. Isso é ou não, olha pra cá, ordenar os poderes do Estado. Ordenar a sua estrutura. A estrutura do poder legislativo é bicameral. Está lá no artigo 44 dizendo, o legislativo vai ser exercido pelo Congresso. E o Congresso, meu filho, é Câmara dos Deputados e Senado Federal. Pronto, está aí. Ou ainda, quando lá no artigo 76 se define que o poder executivo será exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo qual é a instituição, qual é a estrutura do Estado encarregado do exercício de uma função política, no caso do 76, da função executiva do Estado. Ou ainda, quando no artigo 92 da Constituição, ela define, são órgãos do poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes Estaduais. O que é que estamos fazendo? Estamos definindo qual é a estrutura encarregada do exercício da função executiva. Pois o artigo 92 também é uma norma constitucional de organização. Simples desse jeito. Veja, quando você define qual é a competência do Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 102, cabe ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Pronto. Compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, aí vai definir lá a competência dele no 102. Estou definindo, gente, a competência das estruturas do Estado. É uma norma de organização. Olha a articulação disso. No artigo 84, que também define competência de uma estrutura do Estado, a Presidência da República, mais especificamente uma atribuição do Presidente da República, está dito lá que faz parte das atribuições dele nomear os magistrados. Nomear magistrados depois de aprovada a sua indicação pelo Senado Federal. Não é assim que acontece? Com os ministros do STJ, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é ou não uma articulação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ou ainda o artigo 2º, que diz que são poderes da União, mas olha a articulação. Independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tudo isso é, portanto, uma norma constitucional de organização. Quando estabelece o Estatuto dos seus titulares. Quando, por exemplo, diz que o Presidente da República tem que prestar contas ao Congresso Nacional. Quando diz que ele é eleito pela maioria absoluta dos votos válidos. Quando diz que ele pode ser responsabilizado por crimes políticos. Os crimes de responsabilidade lá do artigo 95. Quando define, por exemplo, quem é o órgão competente para julgar o Presidente, os ministros, os parlamentares, os juízes por crime de responsabilidade. Quando impede que um parlamentar exerça outro cargo eletivo ou que esteja no exercício de um cargo público. Tudo isso é Estatuto dos seus titulares. É uma norma constitucional de organização. Agora, para além das normas constitucionais de organização, existem, olha aqui no quadro, as normas constitucionais definidoras de direitos. Está aqui. E como o próprio nome está te sugerindo, as normas constitucionais definidoras de direitos que definem os direitos dos jurisdicionados. Fernando, que nome é esse? Jurisdicionados. Somos nós, viu? Não precisa se desesperar, não. Somos nós. Os jurisdicionados somos nós. E aqui está falando, dando um destaque, né? para os direitos fundamentais. Está aqui. Direitos fundamentais dos jurisdicionados. Está aqui. Perfeito. Norma definidora de direito. O nome já disse tudo. Define o que é direito da gente, dos cidadãos, dos jurisdicionados. Direitos fundamentais dos jurisdicionados. Normas de organização, estrutura, composição, competência do Estado. Você pode até botar na cabeça assim, olha. Norma constitucional de organização é para o Estado. É quando a Constituição define coisas para o Estado. Normas constitucionais definidoras de direito. Agora é para a gente. É quando a Constituição estabelece normas com o destinatário. São as pessoas. Somos nós, os jurisdicionados. O que você está reparando? Você está reparando numa coisa, né? A gente viu agora há pouco uma outra classificação das normas constitucionais. Olha aqui, ó. Normas constitucionais operativas. Normas constitucionais programáticas. Normas constitucionais auto-executáveis e normas constitucionais não auto-executáveis. O que era uma norma constitucional auto-executável, hein? A auto-executável era aquela que definia o meio. O meio. Como é que eu vou exercer o direito? Como é que eu vou proteger o direito? Ou ainda. Como é que eu vou cumprir o meu dever? Como é que eu vou desempenhar o meu encargo? Veja, este como aqui vai estar muito mais relacionado às normas de organização do Estado do que às normas definidoras de direito. Porque as normas de organização do Estado, aquelas normas organizativas, o que elas vão dispor? Vão dispor sobre a estrutura, vão dispor sobre a competência, vão dispor sobre o estatuto dos titulares do poder político. Então, está dizendo exatamente isso daqui, olha para cá. Está dizendo é como. No caso das normas constitucionais de organização, o que ela está dizendo é como eu vou cumprir o meu dever. Como eu vou desempenhar o meu encargo? O poder executivo será exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Vimos que isso era uma norma de organização. Porque que vai dizer como? Lá no artigo 84 vai dizer compete ao Presidente da República. Vai dizer que compete aos Ministros de Estado, lá no artigo 87. Então, tudo isso é uma norma auto-executável, é uma norma de organização. Como foi que nós definimos, de maneira mais simples, o que era uma norma não auto-executável? Não foi por exclusão? Tudo aquilo que não dissesse respeito ao meio, que não dissesse como eu vou exercer ou proteger o direito, como eu vou cumprir ou desempenhar o encargo. E aí nós chegamos à conclusão, olha, aquelas normas que definem o encargo, que definem o dever, que definem o direito, geralmente são normas não auto-executáveis. Logo, olha pra cá. Norma de organização, geralmente, são normas, geralmente, tá certo? São normas auto-executáveis. Porque na organização, eu vou dizer como, né? Aqui, ó. Como é a estrutura, como é a competência, como é o estatuto dos titulares do poder político. Então, geralmente, normas constitucionais de organização são auto-executáveis. Por outro lado, olha aqui, normas definidoras de direitos, o que é que fazem? Definem o direito dos jurisdicionados. Definem, geralmente, os seus direitos fundamentais. Os seus direitos fundamentais. E como não dizem como eu vou exercer o direito, e como não dizem como eu vou proteger o direito, e sim apenas definem o direito, geralmente, essas normas aqui, repara bem, elas são não auto-executáveis. Geralmente, são não auto-executáveis. Entenda que é importante para mim que você perceba não só o que é uma norma definidora de direito, o que é uma norma constitucional de organização, mas também a relação que essas normas possuem com as outras formas de classificar normas constitucionais. É importante que você saiba que a norma definidora de direito define direitos fundamentais, mas também é indispensável que você saiba que, em razão disso, ela se classifica também como uma norma não auto-executável, porque ela não vai dizer como, ela não vai te apresentar um instrumento para o exercício desses direitos. Está só definindo o direito. Por outro lado, é importante para mim que você saiba que uma norma constitucional de organização destina-se a estruturar o Estado. Estruturando o Estado é uma norma que vai dizer como, como, o meio para que eu possa cumprir o dever que a Constituição me impõe, exercer os encargos que a Constituição me impõe. Por isso que, geralmente, normas constitucionais de organização, elas são normas auto-executáveis. Tudo bem, então? Estamos chegando pertinho da conclusão dessa classificação. Vamos conversar no próximo vídeo sobre princípios e sobre regras jurídicas. Vamos lá, então? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho